Três carros que são baratos e bem completos. Já falei mal das versões do Focus dos primeiros anos com o motor ZTEC, mas aqui nós estamos falando já dos últimos anos da primeira geração com o motor ZTEC Rokan, que é um motor diferente. Esse motor 1.6 saiu também na EcoSport, no Ford Ka, no Fiesta, e é um carro bom de dirigir e completinho. Tem também a versão guia, que vai custar um pouco mais, mas vai ser mais completo ainda. É um bom carro sim. Volkswagen, bora da primeira geração. Nada mais é que um Golf Sedan. Um carro muito bacana, bem completo. A maior dificuldade vai ser achar um em bom estado. Eu tive recentemente a geração que veio depois dessa. E é um carro muito confiável. Muita gente acha que a manutenção é caríssima, que é um carro difícil de manter. Nada disso, pessoal. Pegando um em bom estado vai ser a mesma coisa que manter um Golf Sapão de uma versão 2.0. Chevrolet Astro, queridinho da galera. E é o melhor custo-benefício da lista, porque ele é um carro que anda bem, é o mais barato de manter dessa lista, e tem versões que são bem completas. Você pode escolher tanto o hatch quanto o sedã do anúncio aí. Os maiores problemas são achar um em bom estado e o consumo na cidade. E é o melhor custo-benefício da lista. E é o melhor custo-benefício da lista. E é o melhor custo-benefício da lista.